Que bom e aqui é o Maltinho e eu vos aqui com o Alceu Zé Rico Fazer e sejam muito bem vindos meus amigos a mais um fantástico episódio de Need for Speed Hit amiguinhos continuamos a ter que ganhar reputação para desbloquear a challenge da missão principal um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio vamos continuar por esta magnífica série e hoje vou fazer o que? corridas diurnas para conseguirmos fazer dinheiro para mudarmos, ok continuamos o mesmo jogo mas com novos carros ok amiguinhos vamos procurar novos carros para curtir aliás vamos aqui ao meu showcase vou tirar este carro da garagem para ver como é que ele se sabe ah mas é só a nível 210 mas tens um 233 o que é que vocês acham da gente de experimentar este Chevrolet? Power 2.5 High Speed 28 e 38 vou ser muito superior ao nosso bora Zé vamos experimentá-lo já experimentamos também um carro novo bora siga vamos experimentá-lo select and customize the car eu acho que em princípio não deve fazer grande customização lá já está não dá dá só para aumentar ao nível da performance pá ele está eu não vou mexer em muita coisa vou talvez ver se tenho pneu de super tank por acaso já tenho desbloqueado vamos só colocar pneu super de corrida pneus tires drift tires race tires off road on road speed cross showcase rally tires Zé não podiam complicar mais tipo meter também pneus de bicicleta pneus de ir ao pão ao domingo sei lá Zé punham mais pneus vamos colocar aqui é ali já está desbloqueado não ainda não está bora vamos colocar então aqui os ricardo os race tires para este carro vamos só confirmar se ele tem ricardo aí está de stock ah então temos que pôr veneno nisto oh isto temos que pôr veneno nesta bosta vamos ter que pôr qual dual roast aqui né vamos pôr um dualzinho um dual turbo charge ou dual aí Zé Zé ias fazer dinheiro já estás a gastar dinheiro para caralho bom que se diz mais não vou mexer em mais nada de resto já está tudo operacional vamos experimentá-lo como está amiguinhos e está de stock porquê o diferencial alguém me explica não é é que é muito dinheiro não não por acaso nem é deixa-me lá ver então aqui super 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 speed cross showcase ah já está equipado o diferencial rally e track que foca de diferença é que é só esta aqui é a melhoraria que é o showcase diferencial bom não vamos inventar aqui vamos achatar como ele está de origem por isso não vou gastar mais dinheiro nele que ele parece-me já ser um carro com velocidade e bacana não é por isso bora vamos só ativar os desafios durante o dia pá assim temos a possibilidade de curtir o novo carro vocês já estavam sedentos para trazer o novo carro pá e hoje vai ser só tentar com este carro eu nem sei se eu me savo com ele se calhar ainda temos de voltar a vir buscar o o 180SX vamos ver o Nissan bora vamos ver vamos experimentar assim sempre curtimos com o novo carro que eu não posso mexer ao nível de carroceria posso só mexer ao nível de performance mas não é grande coisa não vamos gastar muito dinheiro com ele e como vocês veem ele já está a um nível bem avançado até este Chevrolet isto faz parte da edição digamos a edição especial do jogo desse lado arrebentar com o like é sempre muito importante fiquem atentos ao canal uau é bonito pá não seria a pintura que eu escolheria mas é bonito aqui temos apenas um nitro só já íamos a 140 isto anda bem bom o que é que vamos fazer Rickzão vamos começar por aqui isto é muito afichado que selige vamos experimentar estava-vos a dizer está uma nova série no canal vejam para quem gosta e tem saudade de ver o Rick no jogo de ação aventura está a sair no canal o tema Star Wars o novo Star Wars Jedi Fallen Order o gameplay é tipo Uncharted a ação aventura o combate é muito louco para quem gosta de Star Wars melhor ainda a história está incrível não precisam de ser grandes entendidos em Star Wars para estar dentro da história é uma história única de Star Wars ok bom vamos ver como é que posso falar para já estás a amassar o todo ok vamos ver se estamos cá e ganhar a mulher bom o objetivo deste episódio é fazer dinheiro pá para que se calhar do próximo eu trazer um carro novo sim à sério ok daqueles que eu vos prometi que íamos trazer de Ricardo de Fast & Furious o gajo fazia muito agora cara diz era ter posto de entrador pelo menos o 2 era rico como é como é que está como é que está a cura alguém me explica não está aqui bora ah isto é uma zona de drift bora recomendado 240 eu estou de nível 270 não me parece muito mal em princípio vou ter carro para ele car stock fui buscar assim é o carro da edição especial só viram o que eu pus pus turbo e período corrida mais nada em princípio o outro hipótese a princípio vamos ver e os cabos ali do lado boa 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 será vamos ver a próxima pista fechada para caraças cara olha pelo menos aqui em drift fica bonito em drift ele fica bonito bora 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 não é que eu acho que não temos carro é por causa das curvas que acabamos por perder muito não é ricozão vamos ver os gajos a mandarem isto tudo para baixo sério olha aí velho olha aí velho dois já chega já três acho que é exagerado não é que eu não é que eu ia passar mal nesta vai dar apertadinho não é possível ele todo atravessar não sei claro bom não vamos mandar já a toalha ao show e vamos ver o que isto vai dar então vamos mandar a toalha ao show e vamos ver o que vai dar Era o morceiro é este, era pegar um cartão que foi preparado por ti e não estás preparado para a situação, não é mico? Estas pistas fechadas metem esta bocaria, não me parece, não é estas ocas? Não me consigo chegar perto deles, a cena é esta, parece que as vezes estou mais pertinho deles e depois eles dão o get up para cá, depois tento meter de lado e ele não entra, Zés vamos procurar pistas maiores, não me levem a mal, mas vamos tentar procurar pistas com mais reta, eu como o 180 aqui dava uma corda nestes velhotos, mas dava Zé, mas dava um cordão neste velhotos, não entendo, não dá, não dá, este é um corta-mato muito louco, só o foi na terceira volta, se calhar aquele corta-mato iria estar a chegar perto deles, é pena que tu tens visto só na terceira volta, esta fica assim, o terceiro lugar, bora vamos aproveitar pistas maiores, mais para o meio da pista, mais pistas com reta para procurar realmente a velocidade, bom, mais uma vez, tendo em conta, não está preparado, está stock, mas em três tempos, eu também levo para a garagem e trago cá para fora o meu 180SX, que está brutal, meu caro, bom, bora, terceiro lugar, há muito tempo que já não sacavas um terceirinho, mas faz parte, faz parte, não penses que és o maior do teu AR, isto aqui, pequenino, não, pequenino, não vou fazer, não me leves a mal, mas não vou, aqui, dentro da cidade, provavelmente, podemos experimentar, bora, vamos até lá e ver o que é que dá, viste o nível ou não, só para ter consciência, o nível, recomendado, posso chegar a dizer, viste, mas estás com um carro, estás com um carro, põe acima de ti, não tem a ver com isso, o fato de ele estar preparado, a nível de suspensão, ele é stock, ok, ele é um, eu fui buscá-lo, 233 stock, enquanto o NSX é 240 mais, ok, e já não é stock, é tudo comprado, faz a diferença, essa coisa não anda mal, não anda mal, não anda mal, não anda nada mal, não, pronto, lá que está, ah, o líder é, tive sorte, pensou que eu queria fazer aquilo, eu queria, mas eu sabia se ia acontecer, tive sorte, bora, vamos até lá acima e vamos ver como é que mudou a situar, ainda bem, 260, quando é que a outra pista, não era para andar, a outra pista era para aceleração, não é, bora, pode ser aqui que eu tenha um bocadinho mais de sorte, vamos ver como é que vai acontecer, fazer um test drive aqui, não funcionou, pum, garagem, NSX para fora, fácil, não é NSX, isso é NSX, 180, não, estás a confundir, como é que ele se chama, bora, já me troquei todo, bora, 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 caraças, se tens uma máquina do caraças, nem desenvolve o carro da treta, vai já para a garagem, caraças, meu, que vergonha, meu, eu, que fosse carro que tinha vergonha, da prestação que tu estás a ter, velhote, tens 30 níveis a mais que os outros carros que eram aqui, ai xapassá velho, tem juiz somente a tua cabeça né olha lá o problema das cenas diurnas, é estes circuitos fechados aqui com esta bocadinha vocês batem ali, perdem velocidade até se suba olha, olha aqui velho, sabe eu não gosto, eu não gosto de mal, tem gostado a mim, está bem? está bem? olha o gajo a passar a fundo, não passa mas já está aqui com o motor já estou a ouvir o motor aqui velho bora, destaca lá era só ir apanhar uma pistinha que tivesse ponta meu, é lógico olha lá, onde é que eles estão mas estava até ponta, que era coisa que eu não tinha na outra pista, ai arrego, ai arrego, ai arrego ah, tu fostes contratado pela camera para me dar as árvores pronto, já tenho que ter dito a gente, pronto que era para me dar as árvores abaixo, pronto estou mais cansado até estou mais cansadinho ah, bora 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 e ai também não tem, mas aqui não tem eu disse que logo, assim que eu peinhar assumi uma prova com mais reta não tinham qualquer imposto agora na anterior esquece isso já foi bonito o que é que aqui eles deixam a ser a partida e há pistas por 3 voltas passamos no mesmo sítio as 3 voltas eles voltaram a repor a grado e ali estava a partir estava bem feito o que é que eles não fazem sempre olha o dano faz fazer esta bonita aqui ou não venga sempre a puxar a cartelina tem que ser bem cortado ali se um gajo está a se sentir a vilam ver aqui algumas coisas Zé vou-vos ser sinceros já tenho saudades do meu município já estou com saudades do município isto é giro não é carta não é carro comparado com a preparação que eu já tinha para entrar o outro esqueçam isso e só dá para carros assim com retão mesmo assim ele já está aí quase a fazer sinal de luz atrás já está aí atrás a fazer sinal de luz o nitro vai entrar antes ou não? não entrou antes o nitro não entrou antes não não é para mim Zé não é para mim mas vamos fazer mais 2 ou 3 para testar porque temos de fazer dinheirinho a ideia é não gastares mais é deixares este como está e não inventares ires fazer outro carro quer um novo carro se calhar um GTR dos novos o que é que vocês acham? não sei estou indeciso não sei o que faças não sei o que faças é tanto carro é tanta tralha que eu não sei o que faças bom mais um primeiro lugar fazer dinheiro a ideia fazer dinheirinho 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 aqui também dá um bocadinho de RP não dá tanto como a noite ou não dá RP nenhum mesmo eu ganho nestas 5 provas destas fazes logo 100 mil o que é bom não é? não é essa agora deixa-me lá este aqui vou tentar fazer isto não eu acho que isto é por tempo esta porra aqui está ali à frente já que está aqui ao lado é time trial é esta é contra a minha sombra ou contra a sombra do jogo e algo assim do género vamos ver o que é que vai vir vamos ver como é a correção se vai safar Palm City welcome to Palm City olha o número que ele tem está ali de lado olha ali ai assim como está-se a safrangos é uma saripa e um carro faz aquilo fazes daquela maneira é que ele está mesmo a deitar a luma olha ali aquilo está a arder por dentro vai é drift já podia ter dito que era drift é que eu não trouxe carro drift também leste que estava escrito a dar mas aquilo sim não é time trial carasso tem que ser aquele sim do e-drift não interessa tem que ficar até que está a safar bem está mal não está malzito vai mete um microzinho só por causa das taças ahhh podia ter feito tão bonito aqui tem que falar a minha meta nem sei vou-vos ser sincero vou-vos ser sincero gostava mais do drift do payback dá malzito dá malzito para fazer drift em cadeados aqui não dá muito ou eu que não sei também é esse vou-vos ser sincero este este bitfoss pitfoss só corrido não ficava mal mas depois acabava por afastar a malta que procura drift agora o drift está tão em vogue e por acaso eu pude não é este estilo o que é o meu será que fizemos acho que capaz consegui fazer mas talvez é que faltar a retina aqui é 150 50 não foi mal até e não é um carro de drift não sei não é um carro de drift não é um carro de drift serra que vai dar para fazer vai ser difícil vai ser difícil é vai ser difícil vai ser difícil Ele está a dar-me o máximo Zez, mas vai ser muito difícil E aquilo é 150 ali Não acredito nisto Não acredito nisto Eia, ficámos a 3000 ou o que é que foi Zez Mas não é um carro de drift Não é um carro de... Eia, não acredita Menos de 3000 Não sei o que é que tu estás a tirar a fotografia É o parvo de merda meu Perdeste a corrida estás a tirar a fotografia O que é que é explicar a gente Caraças, pá, bora, vais fazer esta Dá, esta dá Dá asas, dá tudo É o que se zezé Tá bom Bom, temos que fazer umas provinhas de drift Trazer, iria-me ter veneno também no nosso... Aliás, tu ias comprar Tu ias comprar, Ricardo Iamos comprar o que? Iamos comprar o... Missão O 350, não é, amiguinho? Iamos comprar o 350 Iamos o 370 Não iamos gastar mais dinheiro no 370, né? Mas para isso precisas fazer dinheiro Para isso precisas vir com o 370 a tentar passar a este desafio Só que nós não temos carro para fazer o leaded drift com o 370 Não, não iam mais gastarmos dinheiro para os de um 350 Não, não iam mais gastarmos dinheiro para o que deve ser Kids Rocket Bunny Aliás, tu podes ter o mesmo carro para Covid e para Drift Só que tens depois de chegar à garagem e fazer as alterações Se tiveres as peças compradas, né? Essas águas Bora, vais fazer esta corrida e ver como é que o Rickson se faz Agora, face ou não está, não E se não está Ai, zé, mas ficar a 3000 é uma barraca do cara Eu tentei ao máximo na última Tentei para a esquerda, para a direita Pam, pam, pam Pa, 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 pa Tchess, pa, 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 perdra Pa, 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 pa Não dá, zé, cara Vão dar com o preçoual aqui O senhor observa que eu levo uma vez em que isto é pistadinho Acabo por um safado que os gassos já são franquinhos aqui, né? Será? Isto é um bocado curva, 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 não, mas tem umas reitinhas, então, umas reitinhas, eles só tem hipótese, não, mas nem pintura do carro trava, não, eles trouxeram o carro dos pais, trouxeram o carro dos pais, não é, ah, vai, o mitra aqui é mesmo bem metido, mas não pensei que foi propositado, foi incrível, o mitra ali foi mesmo bem metido, agora aqui também, agora lá atrás, não acredito, não é, não, mas assim a BM do velhota anda para carassas, carassas, mais a BM, olha pá, o BM deu uma alma do carassas, agora aqui está termino devar a efeito que foi pior hoje, com muito fria, ela tem um que ser better? Alguém percebeu ou não? É que eu não percebi Não percebi mesmo Será que foi ter ido contra o muro Ou o carro ir quase contra o muro O reset aconteceu antes de eu ir contra o muro Será que não se pode tocar naqueles muros? Nossa, putidaez Acho que perde a alma para caras Claro, ele não tem pneu de drift Ele está com a suspensão para drift Mesmo assim teres feito a pontuação que fizeste naquela prova Acho que foi milagre A minha opinião Devia ser Ah, dei-lhe o público, já percebi O próprio jogo O próprio jogo dá o corte Quando a gente vai direito ao público O próprio jogo dá o corte, amiguinho Ah, era um bocadinho depois Ai, há as voltas do avanço Cuidado, ah Muito saudade Já do monissano Tem duas garrafas de nitro Saudade, mano Ah, eu perdo para caras Por um momento lá É que não há cura Era uma cura Aquela luz Aquele que passámos Não era uma cura Ai, minha Caras Tira mesmo Felicidade Bom, já ganhámos uma guitinha Vamos fazer pelo menos mais uma Para terminar O nosso episódio Vamos fazer pelo menos mais uma Por favor, ser sinceros Trouxe este carro Só para trazer algo diferente À sério Para não estarmos sempre com o mesmo Já estou com o soldado de uma unissanzinha Que é Epá, não é tão carro Ao nível de nível Quanto este Que já está ao nível muito mais avançado Mas é mais carro Ao nível de motor Suspensão Estabilidade Ah, por aí Queria uma mais Com mais Vamos ver esta aqui Talvez Fazer esta que é mais perto Vamos fazer esta aqui Que é mais pertinho Para terminarmos em blazer Amiguinho Entretanto Com quatro corridinhas Já fazemos uma guitinha Bem engraçada Essas horas Agora Não sei o que faça Se Está tanta coisa Por fazer Não Vamos optar por um novo carro Para substituir o nosso O nosso O nosso O nosso Acho que sim Quanto é que fizemos É nem vindo É nem vindo Quanto é que fizemos Por estrelas Por estrelas Entretanto Já desbloqueaste a cena toda Engraçado Já Vamos ver Afinal a rotação Não é só noturna Já Próximo episódio Já vamos fazer Coisinho Nice Tem que se fazer um misto De coisas Tem que se fazer um misto Corridas Diurnas Ou um misto Corridas Noturnas Eu pensei Que para desbloquear isto Foi só o ERP Das corridas Noturnas Mas não Olha Olha Tem uma cena De drift Não Só que isto deve-se fazer Melhor É descer Do que subir Deve dar para fazer Para os dois lados E com carne E com carne Também ter Até uma vergonha Vim para aqui Fazer os dois carros Nem sobe ali Olha Que vergonha Que causa meu Seis mil Ponto My God Nem perto dos 25 mil Não cheguei Parecia naquela prova Da bocado Que era de 150 mil Eu fiz 147 mil Custou-me para carazes Agora Próximo episódio Já fizemos Já fazemos Missões Em história Não é Isso é para puxar Cartu Aí vai ele Este é um Infinity Não é É um Infinity Polícia Polícia Não vai ter hipótese Ele vem atrás de nós Vai Aliás A polícia durante o dia Acho que nem quer saber A polícia durante o dia Nem quer saber Mas o carro é leve Para casa Maldito deste Corvette Está bom Está bom Esta parte aqui da montanha Para o drift O drift é bacana É bacana Não é Zézio Bora Vamos ver Eu acho que é uma zona É uma zona de drift Nesta corrida Mas Como o nível não é assim Uma coisa do outro mundo Vamos ver como é começar Só que o grande problema É que os carros Perdem muito Perde pacaraças Nas curvas Bom Próximo episódio Vamos começar Logo Mas logo Mas logo A missão de história Que eu estou curioso Bora Olha É normal É que o carro Não está Não está Não está Não está A rater O carro está A ardeio por dentro Olha Ele é normal O nosso não Zé Olha Chega a expir os seguimentos Isto Bora Vai Os carros Bola um Para que arraso Parece que está indo Não basta Vamos pôr os pés Para as mãos Para esta corrida Ou não Pode ser que não E aí O Skyline desenholhado Era um meu Era muito Muito Bora Isso Desculpa Eu visei Não precisava de vir Tanto contra mim Não é Mas eu acho Que não estamos em pot É porque Perdemos muito As curvas Mesmo que eu queira Só fazer a travar Não dá Perdemos mesmo Muito As curvas E agora É aquela parte Da segunda Eita Vai ser complicado Apanhar aquele gajo Ali à frente Quer dizer Estava numa corda Do meu Sinzinho E nem cheirava Nem cheirava Deve ser complicado Ah Uma porxeta Pronto Uma porxetazinha Pelo que me parece Então É isso Pronto Dessa parte Eu não tinha esplicado Estavas de porxeta Olha aí Não comeces como o outro Vou te virar Vou te virar E pode ser Zé Esta perto Porque até mesmo Eu não sou de perto Da cidade quinesa Eu vou te dar um pouquinho Mais cedo Barbeiro Espera aí Que chama para ele Espera aí Espera aí Que eu já vou ficar A tua espera Espera aí Olha o cheiro O que é que aconteceu Faz-se puto de tira Eu acho que é tu Que passaste fora Do checkpoint E aquilo dá tipo Um slowdown Ou faz-se puto de tira O que é que dá Já estás a ouvir Parece um trator Atrás de ti Só que a Porsche Não faz aquele derrum Ainda mais burro que o PM Que outra coisa Deve ser bonito Fazer isto No carro de drift Esta colina Aqui parece Bem mesmo Para dar aquele ar Das aquelas colinas Do Japão Como estás vendo Nos filmes Eles todos Fazer o drift Olha lá Fizeste esta banca Parece mentira Ai Tires já Não levas nada De aqui Por favor Não levas nada De aqui Zé Está feito Bora Bom Vamos voltar A nossa garagem Já fizemos Uns troquinhos valentes Isto não dá Para fazer fast travel Até à cena Dos carros Não Se eu até Mostrava uma lista De carros Para ver o que é que Posso escrever Um bom prazo Mas eu acho Que sim Vamos comprar Uma GTR Não sei Se das novas Se aquela Do Brian Deixe-me ver Se está para fazer Viagem rápida Para a cena Dos carros Eu acho Que não dá Ou dá Fast travel Vamos fazer fast travel Por lá Vamos ver a listinha De carros disponível E vocês vão dando Dicas aí Nos comentários Estão bem Amiguinho E o ricosão Vai vendo Agora entretanto Agora entretanto Tem que arrebentar E com esse like Também é muito importante Agora este Corvette Não Não O que é que temos aqui Zezocas Pontiac Parece-me bem Isto tem-me aqui Um buicozinho Dodge Charger 69M Aqui não É linda esta frente De carro É linda Temos este Nissan 180SX Que é o meu Tá lindo O silver spec R-aero Também é muito louco Estes aqui dois Temos os dois Na garagem Mitsubishi Evo M3 Evolution 2 Este linda Para drift Também é muito louco Este foi o que eu comprei Já estou arrependido Queria vender o meu Queria vender o meu carrinho Mas quero comprar este aqui 350Z Que é o que eu vou colocar É o que eu vou colocar Para drift Este é o verdadeiro Para drift Ok Ford Fox RS Onde a Civic Está perto dos novos Num curto Que custava muito mais Do antigo Mas R-6G7 É um carro bonito também Ford Mustang GT O 2015 Mercedes AMG BMW Audio SS Sportback Machina Infiniti QS Este é o SRT 2014 Nissan Skyline GTR De 93 Eu não sei se é este Mas eu acho que não era este O do Brian Era este O do Brian Acho que não era O de 93 O do Brian é este É o de 99 O do filme Será? Digam-me vocês aí nos comentários Estava entre este Estava a optar Entre este e este Mais direcionado Para este aqui Mas eu acho que é este aqui O do filme Não é? Não sei Mas vocês vão saber dizer Lotus Exige BMW M3 Porsche 911 O de 73 Que é muito bonito Há muitos carros bloqueados Asas O Porsche O Cayman Este é aquele que eu tenho Na garagem Que acabei de conduzir Alfa Romeu Onde é NSX Type-R Unido carro Faz-me lembrar Os velhos tempos De grande turismo Mercedes AMG Os i8 Tem o i8 normal Ah também tem este Na garagem Também tem este i8 Na garagem Porsche Panamera Turbo E depois temos aqui Duas Lambos Não sei Zés Digam-me vocês ali Digam-me vocês Digam-me vocês Se o do Brian É este modelo de 99 O GTR V-Spec Se é este GTR V-Spec de 93 Eu acho que é este aqui Pai Eu compraria na boa Temos é que fazer Mais umas corridinhas Pina Não temos dinheiro E começar a retá-lo E a pôr-lhe veneno Não sei Bom Vocês óbvios Desse lado Likes é maravilhoso Um grande obrigado a todos Pelo magnífico apoio Que têm deixado no canal É muito importante Não se esqueçam de passar no canal Temos nova série no canal De Star Wars Que está brutal Star Wars Jedi Fallen Order Gameplay tipo Uncharted Tipo Agarrar aventura A ação aventura A luta está muito louca Pai Dentro do universo Star Wars Ah mas Rick É chato Futurista Não Zé É uma história Independente Ok Somos um Jedi Fugido Ao império E vamos reerguer novamente Os Jedi Passem por lá Um grande obrigado a todos Continuamos também Com Death Stranding E continuamos com tudo O que é A bombar no canal Com vocês é Rick Fazeres Até à próxima E fui Obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto